A imagem mostra o carro após o acidente. O automóvel Ford Car ficou com o teto totalmente destruído após o capotamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar os primeiros socorros à vítima, que no momento do capotamento estava sozinho no interior do veículo. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local. A rodovia não ficou interditada, porque o carro capotou fora da pista e o trânsito, apesar de lento, estava fluindo normalmente. Apesar da cinemática do local, o homem foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade de Paraíso do Norte. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor teria perdido o controle do veículo e, em seguida, capotado. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas. É positivo. Na verdade, foi um sinistro complexo. O que aconteceu? O condutor, um masculino, de 38 anos, estava conduzindo um veículo, um automóvel Ford K, no sentido de Tambuara para Paraíso do Norte. Ao atingir o KM da rodovia, o KM 20 mais 600 metros da PR 492, o mesmo teria saído da pista. Ato contínuo, perdido o controle do mesmo, chocando contra um barranco, na sequência, capotando o veículo. Aí ele foi socorrido pelo SEAT e conduzido até a UPA de Paraíso do Norte com ferimentos leves. O estado de saúde dele, então, é tranquilo? Positivo. A gente já obteve a informação, tá? Então, ele simplesmente ficou em observação na UPA, mas está com ferimentos leves. Portanto, a gente ressaltar que esse trecho aqui é um trecho de via simples, não é duplicada. Então, é importante que o motorista respeite os limites de velocidade para que esses acidentes não aconteçam, né? Positivo. É um quesito de segurança, né? Que todo o condutor tem que observar, né? Verificar tantas placas de regulamentação, de limites de velocidade, para que obtenha a sua segurança, né? Da própria vida e da vida de terceiros.